Novos Olhares Estou muito feliz de estar aqui Estar junto é compartilhar experiências, emoções, amizades, afeto Renovar para evoluir E isso fizemos juntos Sempre acreditei E foram essas oportunidades, essas criações que nos trouxeram até aqui Relaxe, estimule, desafie É como você me disse, Léo Estamos vivendo os melhores dias das nossas vidas juntos São duas décadas Muitas histórias vividas Uma viagem que nos marcou Que saudade Um horizonte que nos convida a construir novas memórias Asas que nos levarão mais longe Texturas que nos despertam sentidos Seja cúmplice do novo Acredite no belo Onde tudo é igual Onde tudo é igual Seja diferente A vida é bela Arte Música Para associação Música A 28 oddio Música A CIDADE NO BRASIL